E um outro assunto, 250 mil pessoas morrem por ano em todo o mundo por causa da meningite. Visando então erradicar a doença até 2030, a Organização Mundial da Saúde lança uma estratégia para salvar vidas. Acompanhe agora com a Nani Cox. A Organização Mundial da Saúde lançou nesta terça-feira o primeiro plano global para acabar com as epidemias de meningite bacteriana até 2030. A estratégia ainda tem como objetivo reduzir os casos pela metade e diminuir em 70% as mortes pela doença. O foco da OMS e parceiros está em ampliar o acesso à vacina, melhorar o diagnóstico da meningite e os cuidados dos sobreviventes. A entidade calcula que será possível salvar a vida de 200 mil pessoas anualmente e reduzir as sequelas, que atingem um a cada cinco sobreviventes. A meningite é uma infecção em membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal, comumente causada por vírus ou bactérias transmitidos por gotículas de saliva. Crianças de seis meses a um ano estão mais vulneráveis à contaminação, já que o sistema imunológico ainda está em formação, mas a doença pode atingir todas as idades. De acordo com a OMS, 250 mil pessoas morrem anualmente por causa da doença, cuja vacina está disponível desde 1970. No Brasil, de 2018 para cá, foram confirmados 366 casos de meningite tipo C. Só em 2019, a cobertura vacinal foi de 87,4%. O Sistema Único de Saúde oferece quatro vacinas contra os vírus e bactérias causadores da doença. A meningo C, pneumo 10 e pentavalente, todas com duas doses e aplicações de reforço, e a BCG, administrada assim que a criança nasce.